Olá, Epsico! No vídeo passado eu disse que ia quebrar todo mundo e realmente quebrei. Uma coisa interessante que eu percebi é que, cara, eu tenho 54 revive e eu não me lembro de ter comprado um sequer. Não sei se é Alzheimer ou se eu acabei ganhando item sem perceber. Boatos dizem que eu acabei ganhando esses itens lá na Will Diária. Pois é, cara. E aqui é uma parte interessante. Admito que você é muito forte, mas você não pode se comparar comigo. Olha só, mano. Sem é muito... é muito forte, né, cara? Às vezes até eu convencido. Não há pra onde correr. Agora me dê todas as informações sobre o que vocês planejam fazer com o plano de vocês. E ó, o capanga começa. Porque é pressa. Não quero estragar a surpresa. Não tenho tempo para isso. Parceiros, cuidam deles enquanto eu vou em frente. E aí ele vai embora, cara. Ninguém barra ele nem nada. Ele simplesmente vai. No caso, sem. Nós o deixamos passar porque sabemos que ele é o campeão. Pois é. Então, não temos chance contra ele. Mas contra vocês dois é diferente, sendo que eu tô ali também. São três. Vocês dois não vão ser um problema pra mim. Vamos lá. Eu vou acabar com os dois. Tá, tem três ali, cara. Não, garoto. Você não lutará sozinho. O plano é que todos nós lutemos juntos. Hum. Não precisa da sua ajuda. Não precisa da ajuda de ninguém. Que alívio. Mais um se juntou a nós. Ah, então desde todo o tempo eles não me viram ali, cara. Nem o próprio... é... Lace, entre aspas, o Senha. Ele tinha me visto. Ele simplesmente largou. Três inimigos aqui, mano. Caraca. Ok, vamos acabar com eles. E aí, beleza. Vamos ver aí o que a gente pode fazer. Ele já colocou um pokémon interessantíssimo. Aqui eu coloquei essa borboleta na frente. Por quê? Olha só o status dela. É alto até. Pra esse level, é um status alto. O que barra é só a defesa. A defesa aqui é meio cabulosa. Mas olha só o que é que acontece agora. Eu vou ir pra evolução sinistra dela. E ó, hit kill, mano. E eu esqueci de colocar a animação de batalha. É, pois é. Eu passei essa parte aqui sem a animação de batalha. Mas esse não é o meu foco. O foco é isso aqui, ó. Olha o absurdo, cara. Olha o quanto aumentou. É exatamente por isso que ela consegue vencer qualquer inimigo com muita facilidade. Imagina se eu usar a Quiver Dance, cara. Ah, o que eu posso usar em você? Eu vou usar o Otomo Blast. Eu imaginei que ele não fosse nem... Eu nem consegui vencer ele, mas foi bem fácil. Se entreguem os dois agora. Agora vocês dois estão presos. Nunca. E aí ele disse o nome do pokémon. Use teleporte. E aí todos eles se teletransportam. Pois é, cara. Mas o que? Por isso eu não esperava. Bando de covardes. Obrigado por sua ajuda, parceiro. Continue assim. Pois isso nos ajudará muito. E aí vão embora. E o nosso rival ali, ele nem... Nem pra falar com a gente. Nem falou nada. Bata de babaca. Aqui eu não vou interagir com eles. Por quê? Porque na parte lá atrás eu interagi com os carinhas. E meu jogo, ele simplesmente deu uma crachada sinistra. Então eu não recomendo que vocês interajam com o pessoal aqui aleatório. Opa, falaram alguma coisa ali. Eu nem li. Desista, Flora. Seus planos acabam aqui. Vocês são mesmo persistentes. Lamento. Mas vocês chegaram tarde. Ela parece muito com aquela doutora. Por causa da mãozinha junta assim. O que quer dizer? Observem. Essa é... E aí bota aquele Pokémon. Que no caso eles falaram bastante no início do jogo. Que no caso é a Flygeist. Sim. Essa é a lendária Flygeist. Chegou o início de uma nova era. Sua maluca. Você vai matar todos nós congelados. É isso que você acha de mim? Meu objetivo é congelar a região. E libertar apenas aqueles que eu julgar merecedores. Não existirá pobreza. Nem corrupção. Todos podem ter uma vida saudável e feliz. É, pois é. Congelado? Eu tô com frio pra caraca que eu não tô saudável nem feliz. Saudável eu tô, mas feliz. É, eu também tô. Mas tô com frio. Entendo. Isso tem a ver com seu passado? O quê? As fichas criminais dizem que Flora Terumi viveu como uma moradora de rua e trabalhava como empregada sem ter a oportunidade de uma vida melhor. Escuta. Você não vai conseguir o que deseja dessa forma. Você só vai causar mais tragédias. Cale-se. Cale-se. Você não entende. Nenhum de vocês entenderia. Vou transformá-los em carcos de gelo. Não tem jeito. Seda, vamos lá. E aí, eu sozinho vou batalhar contra essa mulher. Que sério, o crânio dela tá muito desproporcional ao corpo. Muito desproporcional. Tá bem estranho. E bora começar, né? Cala, não tô aqui pra jogar. Não tô aqui pra jogar. Então, parece que é tudo fácil aqui. Cara, o primeiro pokémon dela perdeu aí de hit kill. O segundo não. Mas eu posso usar um outro poderzinho. Se bem que eu acho que esse aqui é o meu melhor poderzinho. Vou usar um F-slap aqui. Sei lá, vai que dá certo. Ih, deu certo, mano. Que bom. Tá. Espero que ele não coloque uma Mine Max ou então uma Force Max. Porque senão eu tô lascado. Só tem esse pokémon aí de ultra sinistro. Colocou. Então, F-slap. Vai, funciona, funciona, funciona. Deu ruim. Morri. O lado ruim é que ela me congelou. Mas o lado bom é que eu voltei. Ai, me congelou de novo. Esse ataque que ela tem me congela na hora. Só agora eu fui perceber. Então, toma um F-slap. Beleza, mano. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Acabou. Tem mais um. Ai, caraca, mano. Pô, vou me recuperar, mano. Só que eu não tenho nada que me recupere bastante. Ou tem. Eu tenho a soda. Esse item aqui, ó. É bom. Mas eu não recomendo que vocês usem. Porque teu pokémon vai te odiar. Mas nesse meu caso aqui, eu abriria uma exceção. Porque é um item ruim. Mas que é melhor do que o meu pokémon morrer. Eu fiz o quê? Eu coloquei um pokémon aquático aqui. Porque eu sei que o meu aquático não vai se ferrar tanto, né? Porque ela tá usando água. Tá usando gelo e tal. Ah, morri. Mas tá bom. Já tirei bastante HP. Yulu, vai lá. Pokémon que não quer evoluir de jeito nenhum. E quebra ela, mano. Aí, ó. Ela é gelo, então. Aí, tá aí, ó. Tu vai salvar o mundo. Ah, morri. Tá, cara. Então tu vai morrer de fogo. Pronto. Acabou o problema. Ei, ganhei, mano. Ganhamos. Isso ainda não acabou. Posso ter perdido. Mas vou levá-los comigo. Flá, já se congelam tudo. Cida, se abaixe. Aí, parece que ela congelou tudo mesmo, cara. Só que eu tô em outro local. Aí, falar com o Senha. Cida, você está bem? Flá, já se perdeu o controle. Ela congelou o prédio inteiro. Se não fosse pelo Tyranitar, teremos morrido de hipotermia. Já a Flora. Eu não sei o que aconteceu com ela. Quando eu me dei conta, ela tinha sumido. Vamos encontrar o Flá, já se desfazer essa bagunça. Os outros devem estar lá embaixo. Beleza. Tá. Mas se ela congelou tudo. Ih, um Shine aí, ó. E é uma mega evolução, alguma coisa assim. Captula, não captula, não captula, não captula. Não sei. Vou fugir. O pior de tudo é que eu nem recuperei meus pokémons, cara. Tá todo mundo lascado. E que bom que temos V-Vive aqui, que eu nem sei de onde veio. De novo, dizendo. E só bora seguir. Ah, eu acho que eu tenho o Ipeo aqui, mas eu quero ver os pokémons que tem aqui. Ah, não é possível que aquele pokémon lá tenha aparecido do nada. E ele seja um pokémon raro que nunca aparece. Porque se for, eu vou ficar muito nervoso, cara. Porque eu deixei o pokémon fugir. Aliás, ele me deixou fugir, porque fui eu que fugir. Ah, tá aí, tem uma doutora ali. Recebi uma comunicação de que este prédio estava congelado. Então, vim curar o pokémon ferido. Chegue mais perto pra eu curá-los. Então, eu nem precisava usar item nenhum. Essa partezinha aqui, vocês têm que tomar um cuidado maneiro. Por quê? Porque quando você chegar aqui, ó. Tem essas duas passagens. Eu entrei aqui, e aí eu voltei tudo de novo. Agora eu vou entrar aqui, pra ver o que é que acontece. Mas, e se eu contar pra vocês que aquele pokémon que apareceu dele, ele era realmente um pokémon interessante? Ele não apareceu mais. O que me leva a pensar é que ele era um pseudo lendário, um lendário, alguma coisa assim. Era raro. E eu tô meio triste e arrependido. Mas, talvez eu fique aqui pra tentar achar ele de novo. Lá está ela. Vai em frente cedo. Com o poder que possui, tenho certeza que conseguirá domá-la. E eu creio que não. Eu acho que eu vou matar ela acidentalmente. Então, sai daqui você. Vai, Hiulu. Ah, não. Hiulu deu um botadão nela que quase matou. Ah, droga. Ih, fugi, mano. Nossa, eu sou um burro do caraca. Tá bom, não vou salvar o jogo, não. Aí, no próximo vídeo, já vou estar com ela. Beleza, agora vamos descer e nos encontrar com os outros. E aí, nem precisei descer. Eles já estão aqui. Senhora, vocês estão bem? Não se preocupe, estamos sim. Se vocês estão aqui, quer dizer que sim, a batalha acabou. Mas a Flora enlouqueceu e fez Flágeis congelar o prédio. Depois disso, ela sumiu. Mas, nós conseguimos capturá-la. Assim, poderemos descongelar tudo. Entendo. Que bom que vocês conseguiram. Por falar nisso, como foram as coisas lá embaixo? Ah, não foi nada demais. Pensemos eles rapidinho. Foi porque eu cuidei da maior parte, disse o Isaac. Sendo que eu que quebrei todo mundo. Enquanto ele estava lá embaixo, ainda preso com aquele escarinha lá fraco. Ora, se eu... Bom, acho que podemos retomar a liga. A professora e eu vamos fazer o depoimento. Vocês podem voltar para as suas jornadas. Vejo vocês na liga. Cara, a gente ignorou o fato de tudo que aconteceu, mano. E realmente, não dá pra voltar naquela parte. Mas, enfim. Eu não sei qual o tamanho desse vídeo, mas eu suponho que ele tenha ficado curto. Porque já estamos no final. Então, eu quero vencer o líder. E aí, liga, liga, liga. Então, você já sabe. Aquele abraço. E até o próximo vídeo.